Consegui matar os caras. Tamo aí, galera. Segundo arca-war da Saison 15. Hoje o bicho vai pegar, meu irmão. No dia, o que tá no nosso mapa? Eles querem nos devastar. Todos os playboy, level 900 mais, level 4. Nós somos tudo favelados. 7 mais 6 aqui, mano. 7 de evento. 7 balde. Só que essa BR, mano. BR tudo louco. Olha pros cuzão de plantão aí, ó. Tá aqui, ó. Mostrando na área de trabalho. Não tem nada, tá? Ou filha da puta, só meus objetos pessoais. Você já deu no remorse, PT? Na sequência do remorse, dá no... Do Zaratras aqui, ó. Tô do lado da UR. Vem que os caras me odeiam. Eu vou chegar hoje e vou ficar baco com esses vagabundos. Ah, IBM já foi defesa, ataque. Pocca. Caralho, mano. Muito rápido. Depois que eu pegar o boost... Onde que vem que é o líder da PT? O UR? O UR? O UR? O UR? É o Flipe. Cadê o UR? O UR? O UR já. Pô, galera. Peguem a fila aí, rapidão. Pô, é a fila do pão, mano. A fila aqui é mais... Que porra nenhuma... Minha mão tá... Minha mão tá tão congelada, cara. Que vai ser difícil pra teleportar hoje. Lá embaixo, o Bide, viu? Esquentando a mão. Esquentando a mão. Esquentando a mão. Não, hoje eu vou ficar... Daí, Felipe. Isso aí tá suave, lá. Pô, esse é top, hein? Turma, turma, turma. Pô, quem tá sem... Quem não vai pegar buff, dá licença aí, que atrapalha pra... Pegou buff, sai, galera. Eu quero buff. O PM é quem? Graças. Inezinha. Obrigado. Tua direita, Inezinha. Tua direita, Inezinha. Tua direita aqui, ó. Valeu. Pode entrar lá já? Quatro. Critiquei aí, Inezinha. Três, dois, um. Pode entrar. Já acabou meu book todo. Eu vou entrar mesmo assim, vamos lá. Não é por cima aí, não, gente. Não é por cima, não. É, os caras tão entrando em... E o... 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 Os caras tão perdidos no mapa. Tá apetendo a Summoner aqui? Estou só com a Tri. Valeu. Eu sou a PVP, senhores. A Tri. Velho da Turquia. O Luke ainda foi o primeiro que viu. É o seguinte, galera. Galera, estou aqui no mapa por enquanto e não tem ninguém, tá? Ah, eles vão juntar lá embaixo. Provavelmente eles vão juntar lá, igual fizeram na semana passada. Juntar lá embaixo e sairam colhendo todo mundo. Inezinha? Tem uns... Tem cara no meio lá, ó. Tem uns... Ah, um monstro no meio. É monstro, é monstro, é monstro. Olha o Inezinha quem está lá. Já pega o suíte, já. Pega o suíte. Galera, chegou. Tô indo, tô indo, tô indo. Aproveita e pega o suíte. Pega, 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 pega. Tô no suíte de cima. Tô no suíte de cima. Tô no suíte de baixo. Tô no suíte de baixo. Vai, tô pegando. Falta um só, falta um só. Vamos, galera. Pega ali, pega ali, pega ali. Pega ali o suíte, isso. Pega que eu já vou quebrar. Pega aí. Quebra, quebra, quebra. Quebrei, quebrei. Junta todo mundo agora no suíte, num suíte só, mano. Não fica perdido, não, mano. Vem todo mundo no suíte de cima. Caralho. Deitei um. Suíte de baixo, suíte de baixo. Cuidado, tem um SM aqui, tá? Bati pra caralho. Não sei se matei. Suíte de baixo, suíte de baixo, suíte de baixo. Não sei se matei gente também. SM, filha da puta aqui. Morri pra Slayer, pra Summoner aqui, cara. Putz, cara. Calma que tem bastante gente. Foto de Summoner forte aqui, hein, pai. Nossa, bati no SM ali. Mano, é fora que eu não tô com a minha tri toda PVP ainda. Vacilei, mano. Deve ter gastado um pouquinho, mas... Caralho, quanta gente pra pegar burro. Puta merda. Nossa, eu potei no colo de uma Slayer aqui, mano. Tomei uma só. Slayer, não, do Maragé. Sou Moner, né, não? Ó, tô aqui, ó. Ficar perto da unirzinha aqui. Ó, tô full shopping, hein. Tem um maluco da Ultra Guild pedindo parte pra E do nosso time, mano. Vê se pode o negócio desse. Galera, nós não conseguimos pegar o mapa, tá? Eu sabia, bati no SM, pegou na estátua. Falei, pô, mas como assim? Thiago, fone. Ah, vou sem buff. Oi, tá ficando? Tô, só deu aquela pequena interferência. Só preciso do buff, ô, Inerzinha. Você tem que dar parte em mim. A gente tem outra aí também. Você quer só ficar bufando, e daí o Monster e o Shanks dão PT? Dá parte? Acho que é mais fácil, porque eu tenho que dar três, tem que dar três buff, tem que dar parte, tem que quicar. Tá, você entendeu, ô, Loco? Sim, eu posso fazer assim. Tá, dá pra ter nos aratas aqui, então, dar os buff. Obrigado pelo buff. Aí ele fica só bufando. Pra quem? Pro Shanks ou pro Monster? Dá pro Shanks. Oi. Eu tô falando que eu não faço babuco aleatório, né? A SM e EVM já quica. Pode quicar. Caralho, muita gente, viu? Caralho, esses DL aqui tá dando muito dano de longe, cara. Muita gente aqui tá embaçada. Ô, quem recebeu o buff, mano? Vai do lado, mano. Não fiz porra nenhuma. De enfermeira? Tá, mente, ó. Nossa senhora. Pode quicar, pode quicar. Vai. Valeu, valeu, galera. A minha tri não tá toda PVP, tá ligado? Ela tá PVM, a tri antiga, cara. Dá diferença. Caralho, não consigo achar o maluco quando ele tá nessa porra desse cavalo, velho. Caralho. Tá dando uma espada aqui, ó. Bora. Tô a Summonerzinha, né, cara? Tem o TLP, cara, dos caras aqui, velho. Tem, tem dois. Tem o Sasuke Sama e tem o Ampoeiro, cara. E tem mais outro ainda. Só que o outro acho que é da outra guild. Mas o Ampoeiro e o Sasuke estão com o AWA, tá? É hit kill, sabe? Ah, Summonerzinha safada. Galera, tô aqui no mapa. Por enquanto, um switch tá vago. Deixa eu ver o outro switch aqui. Vamos reunir, vamos reunir o Plauton. Pô, aqui os caras tão aqui fora numa guerra, mano. Tem boca não. Cara tudo de cavalão. Tá, pô. Mas tem um TL e um RF forte deles. Por isso que eu tava sem buff de Elf. Tentando fazer a limpa aqui, mas tá difícil, galera. Vamos juntos, a gente tá indo muito picado. Galera, tem muitos caras dele vindo também, ó. Tá indo eu e a Larinha. Bom que a Larinha faz a festa também. Vambora, Larinha. Teleportou o TL deles, tá? Não tá mais aqui. É hora de vir, galera. Peguei a suíte. Bora, vai, galera. Vem, galera. Vem, 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 vem. Só tem um SM só. Tá descendo. Aí tá descendo. Matei, matei a SM deles. Só vim, galera. Peguei um switch. Tiago, vem, Tiago. Kika, 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 Kika. Tem uma suíte aqui, ó. Tem uma cena suíte aqui. Tá, qual deles, cara? Você tem que me avisar. Eu matei um ali, mas... Tô descendo aí. Tô descendo. Todo mundo. Ó, aí Kanta tá num suíte de... Ah, viu o SM ali. Kanta dá sleep nele. Já chegou um por cima. Já chegou um por cima. Dá sleep nele. Dá sleep nele. Tô atrás dele. Galera, é hora de vir. Só tem um SM aqui. Bora, galera. Bora, bora. Eu já tô no suíte. Os caras tá tudo lá do... Vai, Fatal. Pega um suíte, Fatal. Cuidado, Turra. Tem um SM aí. Você podia matar, né? Galera, pega suíte, galera. Suíte, galera. Pega suíte. Chegou uma summoner aqui. Matei. Pega ali. Turra, quebra a Turra. Tô no suíte aqui, ó. Jock, pega aí, Jock. Pega aí. Pega aí, Jock. Quebrando. Boa, boa, boa. Tá no suíte de cima, mano. Pegamos, pegamos, pegamos. Ó, eles tá em The Bender, tá? No Guild. Tô aqui, é pra ser outro aqui. Nossa, você também derreteu, mano. Boa, boa. Mas, danada, ele morreu, Turra. No Remorse conseguiu matar, graças a você. Ó, chegou, não chegou. Tem uma summoner ali. Matei. Então, chega lá do esquerdo. Valeu, valeu. Chegou uma Slayer. DL também. Ó, tem um DL ali embaixo. Boa. Matei. Matei o DL. Só tem a GL. Matei também. Matei a Elfa. Tem uma Elfa aqui em cima. RF mataram. Tem um outro DL ali, ó. Matei o DL. Como é que tá aí? Dá pra ir. Ó, o BM. Acabei de matar. Matei o BM. Eu preciso... Ó, tem um SM aqui. Cuidado, hein. Matei o SM. Tem uma summoner forte na direita. Tá, tem um SM de DA. Eu tô indo aí, então. Vou deixar ele. Cuidado, hein, galera. Ah, é de Slip na summoner, mas... Onde que ela tá? Onde que ela tá? Tô vendo o Unitex. Sweet de cima. Acabei de ver ela. Unitex, você vai morrer. Matei. O SM na direita, lá na porta, lá na galera que vai dar. Ah, ela tá de 7 a... Ela tá da level 4. Matei. Galera, vocês tão onde? Tô em um byte, velho. É, eu tô em um byte também. Nosso mapa é um byte. Como é que tá aí... Ô, Goku, eu posso pegar um rebuff aí? Eu já matei pra caralho aqui, velho. Tá lotado. Tá lotado? Eu vou esperar um pouquinho, então, tá? Tô esperando a peteira aqui. Galera, tá bem de boa por enquanto aqui, tá? Tão conseguindo segurar legal os caras, velho. Tô indo aí devagarzinho. E o nosso Dell, onde que tá? Nosso Dell tava num switch lá no meio, lá. Se você estiver escutando, tenta ficar meio escondidinho. Você tá numa posição boa aí, perto do switch. Mas tenta ficar escondido. Se você ficar no meio... Dá uma pesquisada aí. Ó, o Dell deles chegaram, então eles vão começar a dar o rush, tá? Foi derretido. Foi derretido. Tem um SM, galera. Morri, hein? Hum, que mortezinha mais estranha. Mas tudo bem. SM chegando ali, galera. Tá chegando por onde? Por baixo, na parte central, tá ligado? É aquela imagem que eu mandei, mano. Cima, meio e baixo, velho. Só tem isso aí. Cima, meio e baixo. Ó, tô chegando aqui, Chucks. Ó, cheguei na hora certa. Tô no switch aqui, tô no switch. Boa, boa. Galera, se aglomera, não é um switch, beleza? De cima, de cima. Vamos no switch de cima. Se aglomera de cima, melhor. É melhor porque nós temos mais visão. Falta só a Elfa agora. Vai ter que pegar o mapa primeiro. Pega o mapa primeiro. Jota, jota, jota. Tem um hacker aí, mano. Pode ser a Alpha, valeu. Boa. Ó, tá muito top a nossa PT, mano. O Felipe e o Jonathan tá apavorando, velho. Vamos lá, galera. Ixi, esse SM tá brabo, hein. Tá brabo, mano. Me deu um hit kill ali. Eu tava no teleporte, cara. Ele me deu hit kill também. Tem um SM aqui, ó. Tem um SM aqui, P. Ele tá com... Ele tá com bypass. Mano, tamo numa galera, maluco. Não matou, não. Não bateu. Mano, você ficou registrado a 30? 28, mano. Show de bola. Caraca. Cadê o SM que tava aqui? Cara, já fui fazendo uma limpa já, hein, galera. Nossa, peguei um rush dos caras. Tá rodando uns caras aqui, nós, hein. Ah, chegaram. Vamos morrer. Alguém bota esse corno pra dormir. Caralho. Ele tá morto, mas tá matando. Olha, você tem um rush vindo aí, mano. É os caras? Tô matando eles aqui. Nossa, você tem uma tropa vindo. Calma aí, calma aí. Cuidado, ô Bruno. Lucas, o japonês aí, mano. Vai morrer, cuidado. Relaxa, relaxa. Segura aí. Tá, você tá vendo, né? Por isso que você tá falando aqui, tem uma galera. Você viu que diminuiu já os pontinhos. Aham. Tá, eu tô aqui, mano. Chank. Em cima aqui, ó. Vê turra. Tá morto esse aí, já. Tá bugado esse aí. Ah, beleza. Já tava derretendo. Beleza. Tem mais gente aí, mano. Deixa eu ver. Pera aí, tô vendo. Tem um SM, cuidado. Tá teleportando. Tem no meio. Matei. Boa. Tem mais gente aí. Pô, vou ficar do seu lado, mano. Tem, tem, tem. Direita, direita. Minha direita, minha direita. Aqui, ó. Segue eu. Valeu. Beleza. É parteira, é parteira. É parteira, é parteira. Tá, mas tava nesse... Opa, cuidado. Opa. Esse aí embaixo, embaixo. Tem um embaixo, é isso. Tem um SM aqui, matei a Summoner nervosa, hein, cara. Summoner forte. Nossa, derreti, mano. Eu vou esperar a penitência. Nossa, o Dell tá posicionado. Tô bugado aqui no teleporte, mano. Meu Deus do céu. Morri de bobeira. Morri de bobeira, mano. Eu podia usar o teleporte. Eu falei, vai sair o bagulho da... O Slip, eu vou conseguir matar ela. Vai me matar, desgraçado. Top, mano. Mano, esse arca tá muito louco. Galera, pelo amor de Deus. Segura o switch. Vamos acumular tudo no switch de cima lá e... Vamos, vamos, vamos. Eu não tô parando o vivo nessa deus. Sério, Thiago. Ô, galera, sabe qual que é a nossa vantagem, mano? Nossa vantagem que nós estamos com suporte. A galera aqui tá tudo indo sem buff das outras guilds, ó. Exato aí, ó. Tá rápido o nosso suporte. Dá buff nos Zaratras aí, Chucks. Dá buff em mim. Sim, tô chegando aqui. Boa. Aqui o innerzinho. Falta um SNP aqui, ó. Vamos agrupar aí, galera. Vamos agrupar, galera. Agrupar. Galera, vamos garantir. Vamos agrupar. Pode quicar. Perfeito. Perfeito. Caralho, tá muito zica a nossa PT, velho. Eu tô com o corredorzinho aqui, ó. Bora, tu é que... O encanto aqui não importa. Só vir mais uns dois que a gente arreve. Tem um doido aí. Tem um doido aqui, ó. Me deu a slip. Me deu a slip. Já dá a puta. Tá aí, você tem que dar a gente dele aí. O strike. Bora, 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 bora. Vamos juntar todo mundo na ponte de baixo lá. Matei a Summoner nervosa ali agora, hein, velho. Olha esse cara daqui, ó. Nossa, olha esse rush pesadão nosso, velho. Que lindo. Olha, é isso aí, galera. É isso aí. É muito... Galera, não tem dinheiro, mano. Vai ter união, mano. E outro. Vamos fazer o rush lá, galera. E fazer o seguinte. Vocês estão rushando por qual ponte? Estamos indo pela principal ali, cara. Não sei como é que se diz. É o seguinte, velho. Essa Summoner de asa level 4 só morre, essa desgraça, mano. Quanta hora eu vejo ela passando aqui. Vamos segurar o switch, galera. É a única coisa que ela tem a asa. Vamos segurar o switch, lembrem, galera. Bora, bora. Puta, mano. Se Tony tá chegando aí. Eu dava um quentão naquela asa dela ali. Você e eu. E eu. Eu dava quinhentos e dez. Caralho, cara. KS, KS. Vixi, os caras pesados. Por cima, galera. Por cima. O Stanley tá vindo por cima lá aí. Pela ponte de cima. Nossa, eu tomei um dano violento aqui. Caralho, muito. Pvm, tá difícil, hein, Beto? O Belly é forte, mano. O Belly é forte, mano. O Belly é forte. Deixa eu falar como é que é o mundo dele. O Cris, você tá aí? Nossa, sério. Sua Moner de asa é forte ali. Pera aí, bicho. De arrar. Que dó. Parece que tem hipocotrones a gente tentando matar os malucos lá. O Sonor deles é forte. Nossa, pelo amor de Deus. É louco. Não mata nada. Desculpa aí se eu fiz a limpa aqui, tá, galera? Desculpa aí, desculpa aí, tá? Vamos reunir, galera. Nem cuidado. Caralho, bicho, mano. Que que é isso? Ei, galera. Olha o Stone, morreu aqui, ó. Nossa Senhora, man. Ele lê no Stone, velho. Você é louco? Mas eu tô matando mais que Aids, galera. Tá porra, velho. Fiz ali. Vamos bater aqui. A gente ir junto, senão não adianta. Vamos ficar no Switch de cima lá, onde eles estavam se aglomerando, tá ligado? É lá onde eles ficam, onde a gente tem que ficar. Tá só eu aqui, mais o SM, ó. Mais o Yokai. Yokai. É, Yokai. Só tá eu e o Yokai. Olha pra mal. Olha isso, filha da puta. Isso. Isso. Nossa aliança agora, né, cara? Eu tô brincando de Aids a level 4 aí, mano. Aquela Summoner só morre, mano. Cara, já acabou o meu buff de E.E. Se tivesse uma E aqui, seria lindo, hein? Tô voltando pra aí, velho. Galera, se aglomera no Switch lá. Tá, por favor. Por favor. Vamos no Switch de cima, todo mundo. Isso, galera. Eu tô fazendo a sentinela aqui, fazendo uma ronda, dando um... Aqui no tour, aqui, ó. Isso, galera. Isso. Entende. Chegando. Tem alguma PT? Pô, quem pegou o buff, faz favor, dá licença aí, que não pode não aglomerar o bagulho. Pegou o buff, galera. Sai que atrapalha muito. Tá aglomeração, hein, pô. Respeita o Covid. Respeita o Covid. É, por favor. Dois metros de distância cada um aí, pro mínimo. É, mano. Respeita, galera. Tem uma multa depois. Tem uma STM aqui. Tô brincando com o Goku. Ô, Goku. E, Felipe, como é que tá aí? Posso ir rebuff? Pode. Dá de boa. Tá, tô indo aí. Galera, mantém lá que eu tô saindo o mapa. Então, a galera se reunindo aqui no meio. Mano do céu, velho. Eu arrebentei o Stone. Só arreitei nele e ele morreu, velho. Ó, cheguei, hein. Mano, eu tava no meio da treta, apertei o teleporte, mano. Fica mal. Fica mal. Já aconteceu isso comigo. Eu fico fudido. Chex. Eu cheguei. Olha o WL. Ele tá no mapa? Nossa ideia, ele tá no mapa? Tá no mapa. Tá, fica assim. Ele tá no mapa. Ele tá aqui no mapa aqui. Eu vi nele agora. Pode ir. Passa, cara. Perfeito, cara. Perfeito. Mas matei também, cara. Nossa linha de produção. Nossa linha de produção aí, mano. Ó, vou falar pra você, hein. Esse monte de filha da burra. Ela tem que pegar a burra e ficar desgraçado. Sai daqui do canto. Não fica aqui no canto, não. Sobe um pouquinho mais. Perfeito, mano. Onde ele tá ali? Você vê? Opa, velho, men. Onde ele tá bugando? Ó, os caras tá vindo. Ó, desculpa. O que ele falou? Os caras tá vindo aqui? Ah, mano. Ele tá falando pra nós voltar pra cá quando faltar. Ó, ele vai tentar o Bide, mano. O azar dele, velho. O Bide tá pra... Oaz, não tá com a gente, não. Quê? Ninguém capturou. Você tá de brincadeira? E onde, galera? Galera, nós temos uma galera aqui. Pega, 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 porra. Vai lá, vai lá. Pega o switch aqui na borra. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, velho. Tá vindo uma galera deles aí, ó. Pela ponte. Beleza. Reúne, galera, no switch. Vamos reunir. Reúne lá, galera. Nossa, mano. Que loucura, velho. Eu vou botar uma fechada aqui também e nem vi. Ó, o rush deles, hein. É nosso, já? Rush deles aqui, ó. É nosso, já. É nosso. Vasculha aí, Slayer. Rush deles aqui, galera. Cadê? Vindo pra baixo aqui, ó. Matei aqui uma boa parcela deles. Tá chegando uma summoner. Me deu slip, morri. Ó, tem um DL forte e um... Tem dois DL fortes, galera. Só segura esses dois DL. O resto eu matei em tudo. Nossa, eu morri pro forno de baralho. O DL fez a limpa, mano. Ah, mano. Tem dois ali, velho. Pô, você tem que segurar pelo menos esses dois, cara. O rush deles eu peguei inteiro, cara. Inteiro. Todas as summoner. O DL matou todo mundo. O DL matou de muito longe. Eu morri pra summoner que eu dei slip. Mas, cara, eu matei todos os caras. Ah, me tiraram isso aí, ó. Me derrubaram isso aí. Ah, mano. Morri, morri. Morri, placo. Pode ir. Valeu, tô doidão. O próximo, né? Isso continua o Bide mesmo? Continua o Bide. É nosso ali. Tá fácil, Thiago. Nós não pegamos porque nós não... Mas o que os caras fizeram pra vocês ali? Eu não li, cara. Pá, acho que eles não sabiam que tava tão fácil ali. Ó, vamos pegar de volta o nosso mapa lá, velho. Os caras querem ir pra Db, hein? Pela outra ali. Tá, vambora, vambora. Só peguei o Bid de Elf, tá bom. Galera, vamos fazer um rushzinho agora no Bide de novo. Nós tava vacilando. Achei que o mapa era nosso, pô. Tava felizão, mano. Falei, pô, tá de boa. Deu que tu falou falar que o mapa não tava pra gente? Pô, velho. Fala. Cadê a... E quem que tá na enfermeira? Não, meu. Você vende aí? Ah, ô, caralho. Foi mal. É o buff de dano, o buff de dano, o buff de dano. Valeu, o buff de dano. O GM tá posicionado? Cara, tô chegando aqui já, galera. Eu vi que tem uma galerinha atrás de mim ali da guild, ó. Galera, tem preferência. A usa pra usar o enfermeiro, galera. Ajuda muito. Esperar a penitência. Ó, o Dele morreu. O Dele morreu. O Dele morreu, fudeu, então. Porque nós entrando na Sky atrás dele sem penitência. Ó, mano, os caras usam a Slayer deles aqui, ó. Certinho, velho. Na entradinha, dando o buffzinho lá. Matei o Dele. E a Slayer. Dele top deles, matei, hein, velho. Vem a bomba. É bom dar o rush agora, ó. Primeiro um switch aqui de boa. Matei outro Dele, galera. Vem, galera. Tem uma Summoner de level 4 aqui. Matei. Caralho, mano. Muito forte. Essa Summoner é papel, mano. Ela tem um damage forte, mas ela não tem... Tem um SM PVM aqui, mano. Tá com um hack, pelo jeito. Tá irritando muito rápido. Nossa Senhora, velho. Ele dá um teleporte e ele... Mano, ele bateu em mim e você junto. Não, tá no DL também. Nosso. Tá no hack o cara, hein, velho. É brincadeira isso aí, hein. Ó, cheguei aqui no switch dos caras, ó. Ele nem tava na minha tela. Matei a Summoner deles. Vou matar a Slayer. Ó, tem mais outra Summoner. Matei. Galera, é nosso. Opa, só tem mais outra ali. Matei também. Galera, vamos fazer. Vamos pegar o switch agora pra mim. Vamos lá. Pega o switch. Pega o switch. Pega o switch. Switch. Vem aqui, mano. Pega o switch aqui, hipernova. Falta só mais um switch, galera. Debaixo. Tá lá já, né? Tá, tá. Vou quebrar. Vou quebrar. Quebrei, quebrei, quebrei. É nosso. É nosso, porra. Vamos defender. Mano, esse SM eu acho que tá no hack. Ele dá um teleporte, mano. Ó, tem aqui, tem SM aqui, SM aqui já tá no meu switch. Ó, SM Hack, velho. Ó, mano. Pega o nome desse SM aí. Vou colocar no James aqui. Qual? O de a ha? SM Hack. O bike. Ela Summoner atrás de mim, velho. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá no corredorzinho aqui? Cadê? Matei, matei, matei. Ó. Reúne, galera. Vamos reunir, então. Achei aqui, ó. Reúne, galera. Isso, boa. Desce. Galera, segura que eu morri, Thiago. Pelo amor de Deus, cara. A costa, galera. Para, que tá vindo a costa. Galera, segura. Para um pouco, para um pouco, galera. Para um pouco. Aí morri aqui, acho que foi o DL que me matou. Matei, matei. Pode continuar. Thiago, o mapa é nosso ainda. Segura. Escolta o DL. Olha lá. Tem um DL, tem um DL. Não, é nosso, é nosso. Vai, é nosso. Escolta o DL. Ele tá sozinho lá. Ele tá sozinho lá. Corre lá, corre lá. Onde que tá, caralho, rápido. Aqui, Xanx, embaixo de ti. Aí, colega, agora. Nossa. Bate muito. Matamos, matamos. Não sei. Você matou ele. Vai batendo. Acho que eu usarei, por favor. Aí, eu parei, eu parei. Ah, derrachada. Nossa, o DL. Como é que ele tá? Tá posicionado? United. Nossa, tem um DL lá, mano. Não dá pra dormir. Nossa, ninguém consegue botar o cara pra dormir, velho. Não dá. Eu tô longe, tô longe, tô longe. Tô lá no finalzinho, mano. Espera a penitência passar, que o nosso DL tá lá no mapa. Beleza. Espera a penitência passar. Fica na entrada parada. É. Eu tô indo porque eu já vou matar. O DL tá lá, então, de doce. Ah, se fodeu. Galera, o Magic do DSM e o GFS do TESA tá fazendo trama, hein? É, cara. Eu queria testar também. A grande Viper Staff. Eu acho que tem mais stress com o Bypass. Deve entrar muito dano. Mano, eu tô chegando, galera. Tô chegando agora, tá? Como é que tá o mapa? É nossa ainda? É nossa ainda. Tá, beleza. Tô chegando aqui. Galera, o Vox morreu. Suíte de cima vago. Deixa eu ver. Debaixo também tá vago. Tá subindo uma Summonion e um DL deles. Tá, tô vendo aqui. Vamos lá, o DL. O DL tá dentro. Tamo lá no corredorzinho agora. Vem que é o DL Stamper. Matei o DL, matei o DL. Falta só a Summoner. O Stamper tá lá no... Tá no Buffs lá. Ele tá nos Buffs lá. Matei outro DL. Galera, o switch de cima aqui onde nós ficamos tá limpo, tá? Tô subindo. Achei que tem... Matei a Summoner. Caralho, a Summoner é foda, mano. Essa Summoner tá forte pra caralho, viado. Tô aqui, galera. Fica esperto. Fica esperto que eu tô aqui. Tem dois SM. Turra, tem a Summoner ali que tá correndo. Quase matei ela, só que tem dois SM. Fica esperto. SM já. Ó, os caras tá fazendo rush aí, os caras vão fazer rush. Fudeu, cara. Trou uma galera aí. Nós estamos sozinhos aqui, mano. Tô com a galera descendo aí. Tamo chegando. A gente tá naquele afunilamento lá. A gente tá chegando pro... Coisa aí, o citado. Juntou aí, ó. Galera, tem SMs aí, ó. Juntou aí, só SM. Tinha uma Summoner que eu tava tentando matar ela, mas eu não consegui matar. Vamos junto aqui, todo mundo, ó. Com o United. O cara que tá com o DL da United, não quer o Rossi, não? Eu tô com o SES e eu posso pra ele, mano. Quem que é o Rossi? Olha esse DL, mano. Vai tomar na cu. Na direita aí tem um SES. Ó, tô congelando ele, ó. Mata ele, mata ele. Cadê, cara? Onde é isso que tá aqui? Esse SM, rápido da porra. Caralho. Ele tá com um cheater. Tá com um hack, mano. Ele tá de BVM. Não, mas até o teleporte dele tá muito rápido, mano. Perdemos, galera. Tão tentando quebrar. Tô aqui. Não, não, não. Não tem, não. Tô aqui. Não tem como eles quebraram. Segura, segura, segura. Segura. Tão chegando aí, uma galera. Tá. Matou um SM. Ó, mano. Não, vamos matar esse do Switch, ó. Vamos matar o do Switch. Morri aqui, cara? Nem vi quem me matou. Ah, mano. Morri porque eu puxei o mouse por cima da tela e travou minha tela, mano. Eu puxei entrar naquela Bahia. Mostra, mano. Galera, tá, mano. Como que eles pegaram, véi? Se eu tava lá em cima, eu não tinha Switch ocupado. Ó, matei um. Eles não pegaram ainda. Pegaram, já apareceu o nome deles, já. Só você atualizar lá. Tô chegando aí, winnerzinha, Shanks. Nossa, matei a... Nossa, matei um. Falta até em CSM, mano. O cara não para, véi. Vocês tão ainda no... Pode parar também. Enquanto for assim, você deixa ele e vai nos players. Shanks, do teu lado. Morri. Sim. Ah, sempre dá prioridade pros caras que tão, tipo, eu e o Thiago ali. Eu matei duas sumoners fortes no mapa deles. Boa, boa. Boa, mano. Tem muita gente no nosso mapa, véi. Ai, véi. Os caras tão todos de hack. Galera, vamo pegar o mapa e segurar. Seis minutos, hein. É agora, véi. Ou é agora ou é nunca. Peito que dá uma agrupada aí, galera. Tem um DL atrás de mim. Atrás de mim, summoner. Por que a summoner tá na minha frente, ó? Larinha. Tem um DL aqui, ó. Nossa senhora. Acho que morreu, Thiago. Acho que morreu. Atrás tem uma summoner, Thiago. Atrás tem um rush vindo ali. Valeu, valeu, valeu. Nossa, um rush. É uma slayer. Matei. Olha a summoner atrás lá. Olha a MCL atrás. Caralho, mano. O cara tá com... Tá com bola de ferro, Thiago. Bora junto aqui, ó. O cara me deu bola de ferro, mano. O que é isso? É um Radiance que te para, mano. Caralho, véi. Os caras já tem isso no Arcadia, véi. Galera, é... O cara me deu bola de ferro, véi. Você morreu também, cara. O DL tá onde? Eles estão todos no mesmo switch. Vamos juntar, galera. Quem tá no meio juntando aí? Tem uns caras... Junta aí, junta aqui embaixo. Os caras estão todos lá em cima. Tá vivo? Vai lá, Pau. Sumoner, do Sumoner. Tá. Galera, vamos dar um rush agora com o geral, então. Vamos. Vamos, vamos. Galera, todo mundo se reúne aqui na entrada de Ubaid, mas não entra. Tá? A gente tá... Então vamos esperar vocês aqui, ó. Isso, não. Isso, espera aí, Thiago, ó. Não entra. Todo mundo fica aqui, ó. Não entra. Não entra, galera. Turra tá aqui, o Fatal tá aqui, o Zara tá aqui, o G tá aqui, o Titã Dark tá aqui, o Yokai tá aqui, o Goodlight tá aqui, o Remorse tá aqui. Galera, não entra. Espera o final. Deixa o GM, deixa o GM. A gente tá aqui embaixo esperando. A gente tá dentro. É. O GM tá com vocês? Tá aqui no buff. Tá. Ah, tá no buff. Mas vamos ter que esperar ele entrar, velho. Ajuda ele! Dá buff pro GM primeiro. Meu Deus! Vamos juntar todo mundo junto. Vamos ter que ir junto, galera. Vai, vai. Vamos, 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 vamos entrar dentro. A hora que entrar aí, todo mundo perdeu. Cadê o Knight? Não, espera ele entrar, galera. E outra. Só entra quem tá fora da punição. Olha, ele vai entrar agora. Entra, entra, entra. Pode entrar aí, o Knight. Sem penitência, galera. Cadê ele? Entrou? Entrou, pode ir. Não, tá aqui não. Não entrou, não entrou. Entrou, não. Ele tá aqui no meu lado. Vai entrar, vai entrar. Aí. Entrou, entrou. Vai, galera, entra. Agora vai. Vamos lá, galera. Rush, todo mundo. Ó, tem uma Slayer aqui, ó. Mataram já. Matei. Vamos, 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 vamos. Vamos que a gente tá no caminho. Você vai encontrar a gente aqui. É, a gente tá entrando agora. Galera, chegou lá. Eu vou tentar fazer a limpa. Vocês já vão pegando o Switch, pelo amor de Deus. Tem um Rush no meio aqui, ó. Turra já tá matando já. Boa. Vamos, Turra. Cadê, galera? Tá todo mundo. Vamos indo, galera. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo. É nóis. Vamos, vamos. Todo mundo, vai. Três minutos. Três minutos. Bora. Os SM, foda-se, pros SM. Vamos pro Switch que ainda fica vivo. Pota, quem tiver Elite, essa é a hora. Foca no Switch. Tá, galera, Switch vaga aqui, ó. Desce, desce. Ó, pega um. O resto desce aqui, ó. O de like. Fica aí. Galera, vem. Ó, desce ali debaixo. Turra, pega o debaixo ali, Turra. Pega o debaixo ali. Tem um SM aqui. Ah, me matou. Galera, pega o Switch. Foca no Switch. Nossa, pega o Switch. Foca no Switch, velho. Foca no Switch. Caramba. O SM me deu um metro. Eu só me matou tudo, mano. No Switch debaixo. Tem um DL. Morreu o Geralt. Morreu. Mas tem até aí o Zainer. Morri do nada, cara. Do nada. Do nada. Nossa, fodeu o nosso Rush, velho. Tem um SM de hack. Nossa, tem um SM me comendo aqui, velho. Nossa, tem muito deles. Beijo também. Puta que pariu. Galera, chega lá. Vamos tentar pegar essa parada, velho. Eu tô aqui ainda. Eu tô aqui no mapa. Fica vivo aí. Vai incomodando. Vai teleportando pra caralho. Tenta matar esse SM me que tá aí. VT aqui no Zara. Tentamos matando a Summoner. Nossa senhora. Ai, caralho. Tem que limpar a parte de cima do mapa. Tem que limpar a Summoner deles em cima do Switch, velho. Vai que tem... Ó, Defend Rocks vai andando aí. Tem um DL. Nossa, nasci muito lá atrás, velho. Não para não, não para não, não para não. Continua. Tenta matar não, que tem três aí atrás. Tá, matei uma Slayer de level 4 ali. Eu vi ali o que você falou. Ah, cinquenta e poucos segundos. Já era. Por um acaso, por um acaso, o nosso DL tá no mapa? Tá. Então eu vou usar o teleporter, vou esperar... Não, caiu, 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 morreu. Vou entrar, vou dar buff lá dentro. Pode, pode entrar. Já ele morreu, já ele morreu. Quem tá vivo aí, galera? Aí dentro aí, ninguém? Tô dentro, tô aqui dentro. Trinta e poucos segundos, galera. Não é hora de pegar buff agora, hein? Mas acho que já era. É, não deu, não. Já era, mano. Ah, os caras tão fortes demais. A gente levou o azar de pegar logo os caras aqui, mano. Matei a Summoner de razão, né? Vou falar pra Slayer. Nossa, o DL dele tá fechando aqui. Nossa, sim. Matei o DL dele. Não dá mais tempo, não. Não. Agora que eu tô chegando aqui, cara, ó. Nossa, tô longe ainda. 4, 3, 2, 1. Agora que tenho aqui, ó. Eu e os DL que tô subindo agora. Já era, galera. Boa, boa. Mas jogamos bem, cara. Nós só ficamos perdidos ali, que eu nem sabia que o mapa era nosso. Não era, aliás. Se eu soubesse, eu ia falar pra vocês, é... Ficar tudo no switch, mano. Depois que foram falar, né? Só quebrou e pegou. Não, mas foi um bom arca, mano. Foi um bom arca. Morri ainda aqui agora. Ah. É, 1485 pontos. Tá bom. 240. Foi minha maior pontuação até agora. Caralho, mano. Fiz 1485, mano. Bota fé. 1485. Tá bom. 1485. É isso, cara. Hard pra caralho. SM com hack. Não consegui gravar o nome dele. Não consegui gravar o nome dele. Ai, ai, ai. King Naioh!